Olá! Estamos felizes por ter escolhido a melhor, a Original Portas. Caso não tenha visto ainda, clique neste link e assista antes no nosso canal o vídeo completo de montagem e instalação passo a passo. Neste vídeo, você irá acompanhar a mais um procedimento Original Portas. Monte sua porta de acordo com o vídeo de montagem e instalação sugerido no início. Em seguida, coloque as lâminas menores de um dos lados. Encaixe o alçapão e encoste-o nas lâminas laterais. As lâminas do alçapão devem ficar por fora das lâminas da porta. Após colocar o restante das lâminas do lado oposto, finalize com a soleira. Após instalar o restante dos trava-lâminas, faça a furação para fixar o alçapão na porta. Use como guia os furos já existentes no alçapão. Coloque os parafusos, rosqueie as porcas e feche as travas laterais. Agora suba a porta para encaixá-la dentro das guias. Detalhes mais específicos, como por exemplo a regulagem do fim de curso, podem ser vistos no vídeo completo de montagem e instalação. Teste o procedimento de emergência do alçapão. Abra as travas laterais, solte as portas e remova os parafusos, abrindo o alçapão conforme a necessidade. Com o alçapão aberto, será possível acessar o interior do estabelecimento. Não esqueça de fechar o alçapão antes da abertura da porta. Para isso, realize o processo inverso da abertura, terminando com o fechamento das travas laterais. Agora, a sua porta já pode funcionar normalmente. Parabéns! Você finalizou corretamente este procedimento. Saia sempre na frente! Exija os produtos Original Portas! Confira este e outros produtos com mais detalhes no nosso site www.originalportas.com.br Curta a página da Original Portas no Facebook. Veja todos os vídeos no nosso canal do Youtube Original Portas Brasil e tire todas as suas dúvidas com nossa equipe especializada. O Original Portas, a melhor porta de aço automática do Brasil! 2 0 0 Tchau, tchau.